A CIDADE NO BRASIL Tem sido possível observar a grande maioria, ou diria praticamente todos, os pontos essenciais da nossa candidatura em Cascais. As questões da transparência, que reparei com muita atenção a prioridade que estão a dar e que em Cascais em concreto nos interessa bastante e onde seremos pioneiros numa série de medidas que iremos desenvolver. Vamos ter um programa que vai estar assento em três vetores fundamentais. O primeiro, uma questão muito acentuada em Cascais, que está relacionada com as diferenças abissais que existem entre o interior e o litoral do Conselho. A segunda vertente, muito ligada às questões ambientais, no combate às alterações climáticas e em tornarmos Cascais numa das maiores referências nacionais e europeias nesta área em concreto, que sei também que é uma área que vos é muito querida. E a terceira, as questões da cultura. Cascais não tem um poloro da cultura, na variação da Câmara Municipal de Cascais. E tem perdido uma série de iniciativas relevantes no que respeita ao aproveitamento e ao apoio às coletividades e às associações, mas também a possibilidade de nós podermos reforçar a identidade muito própria de Cascais em termos culturais. E por isso também contamos convosco para podermos tornar Cascais cada vez mais um território uno, solidário, harmonioso, mas que seja também uma referência ambiental e uma referência cultural. Uma próxima. Quando recebi o convite para me candidatar à Câmara Municipal de Cascais, que não estava de todo nos meus planos, devo dizer-vos que o primeiro desafio passou precisamente por conseguirmos unir estes três partidos nesta frente comum que, de algum modo, irá priorizar aquilo que nos une, as causas que defendemos e, acima de tudo, privilegiar o Conselho que temos, com as suas características e com as mais-valias de cada uma das forças políticas que integram esta aplicação, para além dos vários independentes que acompanham nas candidaturas às Juntas de Freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. Mas devo dizer-vos que, se à partida já me parecia que iria ser um trabalho extremamente desafiante, um trabalho inédito, nunca aconteceu em Cascais termos uma frente desta natureza, mais surpreendido fiquei com a excelente qualidade dos quadros que têm trabalhado connosco. Eu não posso deixar de reforçar isto, não só por todas as ideias que vocês aqui têm debatido e que vão conquistar no nosso programa eleitoral. Um programa bastante ambicioso, que se apresenta com uma perspectiva de um novo futuro para o Conselho, de três mandatos autárquicos, um programa a 12 anos, para a próxima década, para mudarmos de uma vez por todas o rumo que Cascais tem seguido nos últimos tempos e que tem sido bastante prejudicial para o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. Mas estava a dizer-vos que esse trabalho que tem sido feito, e está aqui comigo o Luís Miguel Reis, que é o número 2 à Câmara Municipal de Cascais, Presidente da Comissão Política do Partido Socialista e Diretor de Campanha, portanto ele sabe bem que o que eu estou a dizer é verdade. O Gabinete de Estudos que criámos com os elementos dos partidos que integram esta coligação e do livro em particular, tem sido uma agradável surpresa. Mas uma agradável surpresa não apenas em termos técnicos, em termos de dedicação, mas sobretudo das ideias que estão a conseguir trazer e da forma como estamos a conseguir trabalhar em conjunto, de maneira a que Cascais seja de facto um local diferente, seja uma terra de oportunidades iguais para todos, e graças a vocês Cascais vai ter um novo futuro. Permitam-me, porque não posso deixar de o fazer, de agradecer muito a participação da Safa DIP na nossa candidatura à Assembleia Nacional. Tem sido fantástico trabalhar com a Safa, mas isso vocês já sabiam, eu estou a aprender, e estou todos os dias sempre a sentir um orgulho imenso pela forma como estamos a conseguir enriquecer o nosso programa de ação, mas também ao núcleo de Uéres e Cascais, ao Tomás Cardoso Pereira, a todos que se empunharam muito e acreditaram desde o início que era possível termos este trabalho conjunto. À Bárbara Tenguerrinha, nossa candidata à Câmara Municipal. E claro, naturalmente, ao Rui Tavares, que desde o primeiro minuto, desde o primeiro momento, sempre apoiou esta possibilidade de facto conseguirmos mudar Cascais. Muito obrigado, Rui. A defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos das liberdades e garantias de todos os cidadãos, a defesa da causa ambiental, e, sobretudo, a possibilidade de nós conseguirmos ter um Cascais a uma velocidade única, que não haja diferenças entre o interior e o litoral, vão ser, sem dúvida, os pontos principais, graças a todos os que aqui estão. Graças também ao PAN, que aqui está representado, ao Partido Socialista, e este enorme contributo que vocês têm dado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio, pela vossa confiança, e, naturalmente, por esta possibilidade de Cascais também poder contar convosco. Obrigado. 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 Obrigado.